Para consagrar aquela estátua Aquela estátua, aleluia Cuja um metro era de 60 covados Aleluia Cuja altura era de 60 covados E a largura era de 6 covados Imagine o tamanho dela Imagine o tamanho dessa estátua E o tamanho do meu Deus Essa estátua é perto do meu Deus Não é nada Você pode sentir a presença do Espírito Santo aí? Você pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Aleluia Quanto mais glória é melhor aqui Aleluia Quanto mais glória ficar Aleluia A bênção descerá na sua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Ali fora na parte da igreja Pentecostal Até na redenção É um monstro um prato Mas sim, vamos por Jesus Mas a igreja diz pentecostal Pentecostal é aquele crente que faz barulho Aleluia Eu tenho certeza que o todo mundo está certo Hoje nós vamos glória Aleluia 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 Assim, na cruz do gozo Consagrando essa estátua com todos os oficiais Aleluia Aleluia E depois de consagrado Creio, ganho e ganho e ganho a todos Aleluia Ele diz Ao som E toda sorte de música Agiriarás E postarás a estátua Eu tenho que derrubar Só que essa estátua é feita de nome de homem Pelo homem Aleluia E Deus Aleluia Você agora deve estar achando um pregadorzinho mais Aleluia É lento pregar Jesus fala do jeito que ele quer É verdade Aleluia Não é aquela pregação que você quer Que cara foi na igreja Que você comanda Quem manda é Deus É aquela pregação avivada Deus Isso é do jeito que ele quer Aleluia Por isso temos que Aleluia Buscar mais a presença do Senhor Lemos Aleluia O livro sagrado O manto Aleluia Traz nossas vidas Porque é aqui que nós aprendemos É verdade É Aleluia Vai glorificando a igreja Aleluia Hoje se você não tem nem fio Pula no banheiro Pega papel higiênico Aleluia Aleluia Tem uns crentes aí Eu vou falar Uns crentes aí Que hoje é metido Hoje é um crente que chora Crente chora de si Empira o narizão Tá chorando Pra não borrar a maquiagem É É Ó Ó Jesus 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 Aleluia Aleluia Temos que ser verdadeiros Pra não ser Elulinha Aleluia Aleluia Conhecereis a verdade E a verdade Vos revelará Aleluia 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 A palavra de Deus Não sou eu que estou falando Mas o homem escreveu está certo O homem escreveu Mas foi inspirado pelo Espírito Santo Anda fora dos parâmetros de Deus para você, olha só O que acontece? Aleluia E lá Aleluia, havia três homens E nem eu que nunca se separaram Aonde iam? Os dois estavam de vida Vamos ponte, vamos Glória a Deus Vamos orar, vamos O que é isso? Primeiro amor Primeiro amor Hoje muitos estão esquecendo o primeiro amor É verdade Cadê o primeiro amor? Vamos perder hoje Vamos fazer oração Tenho certeza que Deus vai falar com isso Hoje não Hoje não dá Está passando uma novelinha nova Eu posso perder essa novela? E se Jesus vim hoje? Aonde vai com a alma? Você tem certeza da tua salvação? Tem certeza que quando Jesus vim você vai juntamente com ele para a mãe? Por isso igreja Bem, agora o nome do Senhor Jesus Deixa a novela de lá Quanto mais você assiste uma novelinha Geralmente na prova Quanto mais você assiste uma novelinha É Você está matando uma criança Cada novela que você está assistindo É uma criança que você mata Porque criança é sacrificada Sacrificada para essa novela Para essa novela ter flama Expandida Quanto mais você assiste Quanto mais você influencia seus filhos Quanto mais você influencia sua casa Sua família assistir isso Esquecer a presença do Senhor Você está matando uma criança Eu vi Quantos muitos hoje estão morrendo Espiritualmente Por causa disso É Estão morrendo Porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus Hoje tem que botar uma campanha Que está começando hoje Hoje nem dá Porque Tem que botar uma festinha na lisinha Meu Deus Ei crente Desperta Tu me domes Aleluia Aleluia Jesus está voltando Igreja Muitos hoje estão esquecendo disso Jesus há de voltar E levar a tua igreja revida Aleluia Você crê? Aleluia Passando por aquela cidade Que toca o som Aleluia De todos os momentos Aleluia Sorte Porque o do cão O queiro do cão Puxa a santa do cão Ele acha que caiu Né? Acha que o rei Vai colocar ele juntamente com ele Mas a casa caiu É? Ó rei Tu não decretaste Quando tocares o som De toda sorte de música Todos se prostarão à estátua? Oi Sim Eu disse Mas o que me acontece Sério Ó rei O negócio é o seguinte Tem dois Judeuzinhos aí Três judeuzinhos Aleluia Que não se prostaram A estátua que vem Que levantaram E o rei tão Alegre Se ira Mas Por que não Alestobram a estátua Que eu te levanto Levantei Creio eu Três homens sábios Meu Deus Não é mal Meu Deus Por dentro Não é mal Ei O meu Deus Se mexe Na igreja Ó Pois é que essa estátua Não faz O meu Jesus Se mexe E salvos Se eu não me engano Sempre Capulho 115 Jesus Sábio 115 Obrigado Imagens Ei Nariz tem Mas não cheira Boca tem Não fala Mão tem Mas não aponta Pé tem Mas não anda Não pisa Não bate no chão O meu Jesus Mais Aleluia 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 Você crê nesse Jesus Verdadeiro? Aleluia 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 Cadê Jesus? Ele é o Criador Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Isso não faz milagre O meu Jesus faz Aleluia Aleluia Então Jesus faz Em beijar Aleluia Aleluia Glória 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 O Sadraque Mesagre Medinego Perante o rei Nabucodonos Aleluia Creio O Sadraque Mesagre Medinego Ó Rei Nabucodonos Vamos lá Vamos Creio Eu tô no meio Daquela Corte Então Sadraque Mesagre Medinego Ei Pô Ó Deu aqui Ó Vou conversar Rei Aleluia O rei Chega Perante eles E diz Por qual motivo Não se costa A estátua Que eu levantei Aleluia Ó Rei Não tenho Que responder O rei É isso Rei Deus Rei Diz Pois Pois não Se não Adorares A minha Estátua Será lançada No fogo De fornardente É Aqueles Três Jovens Podia Um Que eu Puta Nós Vê Sim Vamos Te Gostar Ei Eu Não quero Morrer Ei Não se esqueça Aleluia Quando se Afogares Deus Está Contigo Glória a Deus Aleluia Quando a Lua Estiver No Fogo Deus Está Contigo Não Precisa Temer Deus É Contigo E o rei Ordena Aleluia Que toda sorte De música Tocasse Novamente E que aqueles Três Jovens Se postassem Diante A Estátua A Música Toca Sadraque Pesá Que a Bete Deco Continua Em posição Concorri Mas não é Possível Um Negócio Desse Não Adorar Estátua Que eu Levantei Não Não É Que eu Estou Segurando Creio Eu Que Não Vou Chegar O Sacerdote Vies Aqueça Sete Vezes Pais A Forna De Fogo A De Ei Esses Três Jovens Eram Tementes A Deus Como eu Disse Os Três Podia Um Já Falou O Aleluia Vamos Se Prostar Vamos Se Não Não Precisa Aleluia Se Aleluia Aleluia Meu Deus Ele não Preparado Aleluia Cri Eu Eu Que Sacerdote Vem Atom Sadraque Mesaque Averne Negro Amar Sadraque Mesaque Averne Negro E Creio Eu Que Um Dos Suos Melhores Soldados Nabucodonosor Cataram Os Três Jovens Jogaram No Fone De fogarnete Aleluia Aleluia E Diz A Bíblia Sagrada Aleluia Aqui Quando Seus Melhores Soldados A Nabucodonosor Foi Até A Boca Da Fornalha E Fogarnete Para Jogar Sadraque E Isaac Em De Diego Na Fornalha Aleluia Aleluia Quando Foi Para Jogar Foi Correndo Na Porta Correndo Na Porta O Sacerdote Soldado Da Boca Aleluia Aleluia Aí Os Três Dentro Da Fornalha Chegou O Morreu Cristo Vamos Mostrar A Minha Estatua Tem Muitos Que Olham Para Você Falam Assim Você Não Vai Conseguir Você Não Vai Vence Está Contando Vitória Meu Deus Não Pede Batalha Não Pede Batalha Fale Para Me Qual Foi A Batalha Que Jesus Perdeu Então Se Jesus Não Pegou Uma Batalha Por Que Você Vai Recuar Porque Você Vai Desistir Agora Sendo Que A Vitória Está Perto Aleluia Eu Preciso Continue Firme Na Presença Do Senhor E Tua Pense Está Chegando Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Se Prepara Pastor Lugo Pastor Valdeci Vem Jato Lugo Aleluia Valderinho Faça Valderinho Vem Exato Aleluia 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 Sadraki Mesaki E Abednego Adalus Aleluia 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 Sadraki Mesaki E Abednego Aleluia 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 E aí, o rei diz, pois estou vendo quatro homens dentro do campeonário. E aí, mas sabe qual que é a melhor coisa? Sabe qual que é a melhor coisa dentro da humanária? Porque isso não parava de andar, cheio. E aí, a vizinha, assim. Ei, canta! Aleluia! Aleluia! Fala no chão! Fala no chão! Fala no chão! Se acontecer, acontece, mesmo! Fala na igreja! É! Até amanhã! Fala no chão! Fala no chão! É! Alegre! Se a gente vai! Vem! Vem! a 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